Eu trouxe o meu discurso já escrito. Desculpe aí se eu gaguejar, eu estou muito nervosa. Imaginem só, é uma responsabilidade. Alguém como eu, que teve pouco estudo, abrir para eles uma janela do futuro. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, o estudo é muito importante. Mas não é um diploma que faz um homem, mas o trabalho duro e honesto é que dignifica. Todos vocês devem dar muito valor ao que fazem, pois um trabalho bem feito e honesto, essa é a minha mensagem para vocês jovens. Sejam honestos, acima de tudo. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.